E aí, galera, tudo bem com vocês? Por aqui, DJ PC Matos is Crazy. Sejam todos bem-vindos à história de uma das maiores bandas dos anos 70 e início dos anos 80. Estou falando da banda Electric Light Orchestra. Quem me segue no meu canal já sabe que é minha banda predileta. Eu tenho todos os discos de Vinicius e estou adquirindo vários CDs raros e importados. Sabe o que eu descobri? Que até o CD importado a qualidade é infinitamente superior ao nacional. Infelizmente, é uma verdade e nós temos que admitir da qualidade do produto estrangeiro. Principalmente o europeu, o americano e o japonês. Então, vamos lá para esse CD que eu comprei hoje importado. Olé Elo. Olé Elo é uma coletânea de 1975, onde traz vários clássicos dos seus primeiros discos. Incluindo o primeiro sucesso da banda de 1971 e nos Estados Unidos, 1972. Estou falando de 10.538 Overture. É uma bela canção. E segundo Baby Bevan, que é o baterista da banda da Elo, ele falou que o primeiro álbum era horroroso. Vou mostrar para vocês um trecho que ele fala no meu documentário, que eu vou fazer da Elo. Mas, Overture, né? 10.538 Overture era uma boa canção. E realmente é. É o primeiro sucesso no Reino Unido da Electric Light Orchestra. E aqui tem vários clássicos, como eu já citei, dos primeiros álbuns. Kuyama, Roll Over Beethoven. Que eles pegaram todos os arranjos ali do Beethoven. E falando que a Elo já usava violino, violoncelos, cordas, madeira e etc. Por isso que o nome é uma orquestra sinfônica. Showdown, que é um grande clássico do início da história da banda. Mamma Mambele, também que é outro clássico. Come Get It Opened My Hair, que é lindíssima. Boy Blue, que é do mesmo disco, né? Que é esse aqui. Depois vou mostrar os inícios para vocês. Evil Woman, que é um clássico. Evil Woman, que teve até um show recente. Não tão recente da Elo. Já só com o Jeff Liner, né? Aquele grande fã sente falta da banda original. É uma pena. A Electric Light teve grandes mudanças nas formações no decorrer do tempo. E no finalzinho, num tempo mais recente, o último que eu vi da formação original é o Richard Tange, que é o tecladista, piano, sintetizadores, né? O Richard Tange. E Strain Magic, que é linda. Lacrado, ainda não abri. Tá aqui, ó. Chegou hoje para mim. Onde é que abre a bodega? Vamos ver, vamos ver. Ih, rapaz, não tô achando. Mas não tem problema. É lacrado. Depois eu abro para vocês. Deixa aqui. Ah, eu comprei mais vistos da Elo, né? Um fã, tudo importado, tá? Gente, eu fui ver a qualidade. Nossa. Parece que estão ao vivo. Eu comprei esse aqui. Original álbum Classics, tá? Nesse aqui, álbum antigo. Bom, não. Aqui, álbum da primeira geração da Elo não tem nenhum. Tem um de coletânea. É Mr. Blue Sky, que são novas versões 2012. Show. Qualidade monstra. É a versão original um pouquinho diferente. Não chega a ser um remix. Uma stage versão. Tá bom? E tem o Zoom, que foi o álbum de 2001. Que o Jeff Laine, ele ressuscitou a Elo, né? Que ele deu permissão ao Bevan, que era o baterista, de fazer a Elo, de recriar a Elo Parte 2 em 1990. É uma pena que ele não quis voltar para a Elo naquela época. E, infelizmente, a Elo Parte 2, os caras cantam muito. Estava lá, Miki Zamiski, que é o violino. O, poxa, o glorioso Kelly Grooke. É, Bevan, né? O Bevan virou líder e mais novos integrantes. Eu gosto muito, tá? Eu tenho um DVD. Onde é que eu coloquei o DVD? Onde é que tá o DVD? E esse aqui, que é Original Album Classics. Da Elo. Antes de eu mostrar o que chegou hoje. Tá aqui. A New World Record. Eu tenho vinil, tá aqui. Vou mostrar pra vocês. Qualidade excepcional. Europeu, tá? Esses CDs foram remasterizados na Germany, Alemanha. Tá? Esse aqui tem um grande clássico, Lilithin. Tá? É um disco que eu gosto muito. Esse aqui é o terceiro álbum da banda, o segundo. Que tem Shown Down, né? Muito bom também. Olha, os discos da Elvo são discos pra ouvir tudo. Face the Music. Tá? Esse aqui é que tem os grandes clássicos, né? É, pô, muito pequenininha a letra. Nossa, o que que é isso? Não dá pra ler, gente. Evil Woman, Stray Magic, Poker. Nossa, muito bom. Eu tenho o LP também. Tá aqui. Vou mostrar pra vocês. Por que que eu comprei CD? DJ, por que que tu comprou CD? Porque eu descobri que a qualidade do CD importado é completamente diferente do CD nacional. Os caras lá fora primam pela qualidade, remasterização impecável. Esse aqui é o primeiro disco que eu tive da Elvo, né? Time, álbum Time, de 81. É, PCzinho tinha apenas 15 aninhos e já curtia a Elvo. Mas eu já curtia a Elvo antes, por causa desse álbum, que também tá aqui, o Invinil. É o Discovery. Que tem o grande clássico, Life Strength London e Don't Brim Me Down. Né? Tem Confusion. O disco é todo bom. Excelente. E o meu primeiro LP é esse aqui, que tem 12 lines. E eu amo a introdução, né? Desse álbum, que é a Prologue. Cara, é... Bem-vindo ao espaço, ao tempo sideral. Você viaja com esse disco. E tem uma das músicas que eu mais gosto da Elvo, da Elvo, da Elvo. The Way Life's Meant to Be. Essa ninguém toca. Estão tocando hoje porque eu fui o primeiro a tocar aqui na live. Então essa coletânea aqui me custou a bagatela de 250 reais, 5 CDs importado. Não achei caro. Pela qualidade, não achei caro. Já falei do Elvo, né? Ah, eu tenho um CD também. Né? Out of the Blue Tour. Que foi um grande álbum da Elvo. E esse aqui, ó. Que eu ganhei até um chaveirinho de presente. Né? Tá aqui. E o que eu achei bem interessante do... Dessa empresa... Que ele fala uma coisa bem legal. Até eu vou falar o nome da empresa. Tá com o WhatsApp aqui. Vou compartilhar até com eles. Equipe Flowering Saucers. É isso? Eita americano, hein? Tô americanizado. Se não me engano é de São Paulo essa empresa. Que ele fala assim. Você está recebendo um produto de procedência. Se porventura o produto vier a apresentar algum tipo de defeito. Peço por gentileza que não abra reclamação no mercado livre. Gostei disso aqui. Bem bacana. Pois essa prática gera impacto pra empresa. Né? Entre em contato diretamente. Tá? Então, o CD tá aqui lacrado. Um CD de 1990. É um CD raro. Tá? Esse aqui eu já tinha achado e deixei fácil de abrir. Lacrado. E eu comprei mais um disco da Elo. Lacrado. Raridade. Paguei uma graninha. Mas pra um bom fã. R$200,00. Pra um disco lacrado. De 1978. 79. Se não me engano. Tá barato. Lacrado. Vinhul lacrado. Quando chegar eu mostro pra vocês. Aqui, ó. CD novíssimo. Lacrado. Acabei de abrir. Aqui tem. Mr. Radio. Que eu gosto. É do primeiro LP. É esse aqui, ó. Esse disco é uma história bem interessante, tá? Ele foi lançado no Reino Unido em 1971. Só que nos Estados Unidos em 1972. Tá? Eu não vou repetir. Porque isso aqui é uma coletânea. Tá? Que lá eles chamam de... Qual o nome? Depois eu lembro ou falo. Então, esse aqui é o primeiro álbum da Elo. Electric Light Orchestra. E estourou. Eu já falei. A 10 mil, né? Como é que é? Eu não sei falar inglês o número. É 10.538 Overstory, né? É o primeiro sucesso da banda no Reino Unido. E... A gravadora americana ficou tentando entrar em contato com a gravadora da Inglaterra, Londres. Eles são uma banda de Birdman, tá? Só pra deixar bem claro. E... E não teve... E não teve... Não conseguiram contato com a gravadora em Londres. Aí a secretária deixou um bilhetinho. Sem resposta. Não sei se a pronúncia tá correta. No Aluser. No Aluser. Sei lá. Sem resposta. Como é que é o nome do disco nos Estados Unidos? Sem resposta, meus amigos. Então, uma história bem interessante. Há uma banda formada por... Criada por Roy Wood, né? Do The Move, né? Que teve a ideia de dar continuidade aonde os Beatles tinham parado. Essa é a grande verdade, né? E aí, com a saída do The Move, de um dos seus integrantes, Roy Wood fez o segundo convite a Jack Line, né? Que se tornou o líder da banda posteriormente, né? E Jack Line, nessa época, estava no Anglo Race, né? Ele estava numa banda com o nome de Anglo Race. E aí, ele aceitou. Gostou do projeto, da proposta. Mas ficou uma condição pra Roy Wood. Nós vamos envidar todos os esforços para composições das músicas. Então, esse foi o grande problema inicial da ELO. Da Electro Light Orchestra. Porque tinha numa banda dois grandes compositores. E eles começaram a rivalizar essas composições. Tanto que a Overture, a 10.538 Overture. A Ritinha pode me ajudar aí. Traduzir em inglês. Eu vou botar aqui a voz dela. Tá? Esse foi um dos motivos da saída do Roy Wood. E segundo o Baby Bevan, que é o baterista da banda. Tem numa entrevista dele, nos anos 90, que ele diz o seguinte. Foi a melhor coisa que aconteceu. Jeff Line deu outra cara à banda. Roy Wood saiu e seguiu os trabalhos da banda. Tem até umas apresentações, mas atual, 2017, da ELO. A ELO tá estourada lá fora. É uma banda de hits. Tá? Então, esse é um documentário. É um trabalho que eu não posso fazer num único vídeo. Isso não vai ficar longo. Vai ter o quê? Duas, três, quatro, cinco, seis horas. Vamos aos poucos, tá? Então, foi isso que aconteceu. Então, a primeira formação da ELO era Roy Wood, Jeff Line, Bevan, Baby Bevan, né? E é, primeira formação. A segunda já entrou o Richard Tange. Kelly Group, se não me engano, era na terceira formação e ficou até o penúltimo álbum da banda, né? Dá uma tristeza pra quem é fã, porque a ELO, a ELO detém. A ELO tá no Guinness Book, né? Pra quem não sabe. Ela tá no Guinness Book porque foi a banda dos anos 70, início de 80, que mais detém singles, hits, na Billboard. Se não me engano, 27 singles. É, por isso que estão no Guinness Book. Sem ter nenhuma em primeiro lugar. Que ironia do destino. Que ironia do destino, né? Mas a primeira música que entrou... Olha os discos da ELO. Coisa linda, né, gente? Aqui, ó. Colecionador, né? Tenho tudo. Não, e olha... E olha o meu cuidado com os discos. Discos de 50 anos atrás, tudo novinho. Importado. Essa capa é linda, né? Todo mundo mostrando o umbigo. Scraise. Eles são Scraisezão, galera. Vamos lá pro primeiro álbum. Eu vou falar do segundo, vou falar do terceiro álbum. Calma, tá? Será pra outro vídeo. Como eu tô nesse contexto, esse é o álbum que coloca a primeira música da Electro Light Orchestra na Billboard. É a segunda música. Apesar que eu amo as duas juntas, né? Que é Eldorado Overtree. A pronúncia tá certa, a retinha. Eldorado Overtree. E Come Get Off My Hair. Linda. Tem Boy Blue. Loredo Tornado. Mr. Kingston. Nossa. Nossa, é... Coisa de louco. Tá? Tá impecável. Tá importado também, aqui, ó. Olha só, eu boto o plástico novo, vou limpo o disco, olha aqui, ó. Tudo novinho. Esse é o selo importado. Tá bom? Made in USA. Tá? Jack... 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 Jack Requence. Esse é o primeiro álbum que tá na Billboard. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe. Deixe seu comentário. Se você também é fã da ela, eu tenho muita história. Esse é só... Essa é só a ponta do iceberg. Tá? É uma das maiores bandas dos anos 70. Infelizmente, no Brasil não. Essa banda é conhecida no Brasil por causa desse álbum aqui, ó. Eita! É muito disco, hein, galera? Ah, eles também produziram o Xanadu. Um lado desse disco é produzido por Jeff Linen, né? O cérebro da banda. O maior clássico da banda no Brasil é do álbum Discovery, tá? Com a música Life Strange to London e depois Dom Brimedal. Mas também tocou em Porto Alegre, né? Nessa época eu era criança. Ou a boa receita em Porto Alegre. Confusion, né? Lá tocava muito. Tá? E também Shine a Needle Love, tá? Que é a primeira faixa do lado A. Life Strange to London é a primeira faixa do lado B. Inclusive, eu fiz uma montagem dessa música. Tentei fazer a estendida, mas é muito difícil, gente. Muito. Olha o álbum que eu amo. Time. Time. É o meu primeiro disco, tá? Que eu tenho da banda em 1981. Nunca esqueço. Em Porto Alegre. Nacional, né? Eu tenho um nacional, tá lá. Mas eu consegui um importado. Que a qualidade é outra, tá? Eu vou contar a história de todos os álbuns, tá? Esse aqui eu ainda não tenho importado. Mas eu já tô encomendando o CD importado. Não achei o vinil. Esse aqui é nacional. Porque eu amo esse disco, tá? Em Porto Alegre estourou aqui três músicas. Que é Stranger, Bluebird e Rock and Roll Skind. E esse aqui é o último álbum da banda, tá? Já no Time, a banda já tava dando fragmentação de encerrar os trabalhos, tá? E esse aqui é o último. Que eu acho um álbum bem fraco em relação aos anteriores, tá? Nesse disco só tem três integrantes, tá? Que restaram. Jack Lyon, o Richard Tange e o Bevy Bevan. É o Balance of Power. O último álbum. Ainda com o resto da formação original da banda. Deixe seu comentário, compartilhe. e me diga se você também é fã da Ello e que músicas você conhece além de Live Stranded London. Um beijão no coração e até o próximo vídeo. Tamo junto.